Opa, salve salve tropinha, mano, o vídeo de hoje é um vídeo muito insano, mano Aconteceu uma coisa muito top, mano, que só quem assiste até o final vai entender Por quê? Porque eu fiquei dois dias seguidos catando diamante no web, mano Sim, dois dias seguidos, sem parar Mano, vocês vão ver quanto diamante eu ganhei, o resultado é surpreendente, mano Só quem assiste até o final vai entender tudo, mas já começa deixando o like Se inscreveu no canal, doido Se você deixar o like, o YouTube entende, mano, que você gostou do vídeo E se você se inscrever, você é um abençoado Depois de muito suor, depois de muita luta Natanzinho Júnior consegue Depois de muitos dias sem dormir Depois de muitas noites em claros Catando diamante que nem mendigo Chegou o grande dia e a grande hora De gastar o diamante Quanto será que Natan ganhou? Isso você verá no vídeo de hoje Ha 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 Chegou a hora de vocês verem os diamantes O número é surpreendente Editor 4 3 2 1 Não Vocês estão vendo, né, tropa Que o pai faturou Mano, eu já tinha 100 diamantes na minha conta Mas eu consegui 216 diamantes em dois dias Então no vídeo de hoje a gente vai gastar o nosso suor Mas fica até o final que aconteceu uma coisa incrível, tropa Mano, como minha mãe dizia O nosso trabalho esforçado com o suor A gente gasta com dignidade Yeah Tropinha, eu vou zerar essa loja com 316 diamantes, mano Que é muita coisa pra mim Eu nunca tentei esses diamantes no lobo por precisão E sim pra fazer um teste, tá ligado, doido? E foi frenético, eu fiquei, mano Eu fiquei quase dois dias sem dormir Por causa que eu começava a cantar os diamantes 8 horas Aí eu parava o que? 10 horas Postava meu vídeo Aí voltava a tarde Catava mais diamantes Mano, ia dormir o que? Meia noite E conseguir isso tudo, tropa Então a gente vai gastar aqui nosso suor Que tá ligado, né, pai? Mano, fica até o final pra você ver o que eu ganhei Nem eu acreditei o que eu ganhei, tropa Ó, tem um passe dia 20 Mas eu não vou comprar o passe Por quê? Porque se eu comprar o passe, tropa Eu não vou conseguir completar Porque tá corrido esse bagulho de gravar vídeo Fazer gripada E, mano, é isso, né, tropa Eu vou, mano Comprei esse ticket de incubadora, mano Aí eu vou ganhar um super desconto Que dá pra comprar várias coisas Por, tipo, 10 diamantes 60 diamantes Pacote por 20 diamantes Aí, tropa Eu preciso gastar esses diamantes Pra me conseguir Um super desconto, tropa Mano, esse vídeo aqui é um pouquinho diferente Do conteúdo do canal, mano Mas fica até o final Que eu prometo que o vídeo tá bem insano Ó, acho que eu vou comprar Não, acho que eu não compro Acho que eu vou comprar essa caixa Pra ganhar um super desconto, tropa Porque se eu gastar 45 diamantes Tudo vai ficar barato, tá, miga? Ou será que não? Cado, bicha Mano É... Já comprei E, mano Tem um Lobo Alfa aqui Que faz uau uau Ó, ó Vou botar uma 20% de desconto, tropa Ó, ó Nossa Sual Eu vou gastar agora o nosso sual, tropa Tem o Lobo Alfa Que faz uau uau Tem a mochila do cavalo Tem o emote da rosa Tem o negócio do seu alquê Não gostei Não quero... Tem o cowboy Tem... Mano, tem muita coisa Mas eu não vou comprar aqui Eu vou comprar No outro lado Que tem um pacote Muito brabo Aham Estou gastando meus diamantes suados Eu trabalhei de pedreiro Eu trabalhei de capinteiro Eu trabalhei de pintor E hoje eu estou gastando meus diamantes, tropa Muita monta Muito esforço, tropa Não posso pegar cartão de papai Porque papai não tem cartão Foda Tropa, estou em busca de gastar meu dinheiro suado Estou gastando diamantes que nem doido Ave Maria Mano, eu quero pacote, mano E eu vou ter que dar uma cortada no vídeo Porque eu sou muito indeciso E meu celular estava travando Até na hora de comprar os diamantes, tropa Então eu vou ter que dar um corte aqui Até a hora que eu comprei o pacote O pacote principal da loja misteriosa Cortei o vídeo aqui, tropa E eu quero comprar o pacote da loja, mano Que sempre foi meu sonho de comprar, mano Papo reto O cabelinho dele é na régua, tropa Mas quem não sabe Eu sou usa skin inicial do jogo Porque, sei lá, eu acho ela bacana E da hora, tá ligado? E o pacote de expansão também, tropa Só tem roupa feia Pra não baixar o pacote de expansão Então eu vou comprar esse pacote aqui, tropa É... E, mano, sempre quando eu trago um vídeo Eu gasto no diamante E os comentários é só isso Notou? Me tá diamante? Notou? Me tá diamante? Rapaz, eu não sou filho de Silvio Santos Não, rapaz É, tá bom Mano, então Ó, eu vou comprar essa calça aqui do amor, mano Seu amor me pegou Pra ganhar o desconto, tá ligado, tropa? Se eu comprar essa calça Eu ganho o desconto Então vai dar pra me comprar o pacote Que eu sempre quis, tropa Eu tô emocionado, mano Mano, tô empaquetada Tô empaquetada Mano, vai, vai comprar Vou comprar agora, mano Tá vagado até na hora de comprar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora eu vou conseguir o super desconto, tropa Já vamos clicar aqui E tudo vai ficar barato E o que? Vai dar pra me comprar o pacote Que eu sempre quis Com 90% de desconto Mano, eu sempre quis esse pacote Além de eu comprar esse pacote Então a gente vai gastar Na incubadora A gente vai abrir as caixas A gente vai fazer muita coisa Nesse vídeo ainda Então assiste até o final Seus gaiudos Ó, vamos comprar, mano Ó, tem tudo Tem gelo Tem cabelo na régua do Neymar Então, tropinha, mano Se você tem um sonho De comprar diamante Se você não tem condição, tropa Mano, essa você nunca desistir, doido Antigamente, que sei lá, doido Não era por falta de condição Era por falta de inteligência Porque eu não sabia comprar diamante Tá ligado? Aí, mano Eu usava um aplicativo Chamado Google Pin Eu sempre que vi uma promoção De real pra mim, mano Eu sempre pegava Tentava pegar várias coisas Aí eu me tirava como gemado Tá ligado? Ó, vou comprar o pacote aí, mano Mas Mano, se você não tem ski, mano Nunca disse o seu sonho O que você vai ter, doido? E também ski, mano Não define habilidade, mano Eu sei disso Eu sei também que antigamente, mano Pra quem não sabe Hulobox É uma coisa que, tipo Faz você ter qualquer uma skin Mas dá banho E eu usava isso, tropa Por causa que eu não tinha ski Mas é isso Vamos ver os pacotes Tropa Tive que sair e entrar de novo Porque quando eu fui baixar O pacote de expansão dessa roupa O meu gravador tinha caído Tropa Lembra no início do vídeo Que eu comprei vários tickets Várias caixas A gente vai torrar também, mano Mas a gente vai ver Essa belezinha, mano Deste pacote Mano, eu sei que roupa Não define habilidade Mas sei lá Quando você compra uma roupa Você fica mais feliz Você fica mais leve Você fica tipo uma pruma Tá ligado E eu aqui do nada Sentado na minha privada game Tive uma ideia Se eu tiver um filho Eu vou botar o nome dele De Curisvaldo Não dá, irmão Vapo Chegando aqui na cubadora, tropa Eu tenho duas incubadoras Uma que é Que não pode gastar o ticket Outra que pode gastar o ticket E claro Nós é pobre Não vai na incubadora Dá arma, tropa Mano Aqui, ó Não vai torrar Eu ganho cinco Vapo Nós vai ganhar Se eu não ganhar Meu nome não é Ave Maria Não falei nada Mano, agora a gente ganha Agora a gente ganha Assim, mano Vai, vai, vai Ave Maria Não ganhou nada, doido Mano, esse é um conteúdo Bem diferente Que eu tô trazendo Pro meu canal Então se inscreve Deixa o like Compartilha Que nós tá rumo A 150 mil inscritos Mano E, mano Se eu chegar A 250 mil inscritos Eu vou poder ter a chance Sem pressão Então se inscreve Então se inscreve aí Tropa Eu vi o vídeo lá Do GB Ó, mano Ó, vindão Bonitão Natanzão Olha isso, mano Olha essa roupa Doido Mano, e roupa Não define jogador Então se inscreve no canal Ativa o sininho E o vídeo foi esse E o vídeo foi esse